E aí, pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Tite na área para mais um Drops, Drops, Drops. Se você, assim como eu, quer utilizar miniaturas e personagens para jogar, mas não tem eles, nunca comprou, não tem impressora para imprimir aqueles de papelzinho bonitinho para você dobrar e não está saindo na pandemia, fica uma dica até boba, mas acho que pode ajudar alguns, tampinhas de garrafa, de cores diferentes, podem servir muito bem, às vezes elas servem bem legal em alguns grids riscáveis. Outra dica são moedas, também de cores e tamanhos diferentes, por exemplo, a de R$1,00 se diferencia muito da de R$0,10, da de R$5,00 e da de R$0,50. E a dica mais polêmica, já tinha dado essa dica no canal, no grupo, algumas vezes, é você pegar aquelas cartas de Magic ou Pokémon ou alguma outra carta que você tenha, que são aquelas que custam R$0,01, são reimpressas todo ano, nunca vai usar, está jogada num canto, numa caixa de sapato, você tem 50 versões daquela carta que custa meio centavo, você pode pegar ela e pegar a moeda, botar em cima para fazer um tokenzinho ou simplesmente fazer um recorte nela para utilizar. Eu sei que algumas pessoas acham que isso é pecado, mas vocês sabem que às vezes você tem 10 cartas daquela que você nunca usou, nunca botou no teu deck, está naquela caixa que é o lixão, que o pessoal comenta, está embaixo da cama pegando o mofo, talvez pode servir, fica a dica. Obrigado. Obrigado.